Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Que bom ter você aqui no Dever em Casa na TV. Eu, professora Darlene e todos os outros professores adoramos saber que você está aí ligadinho na nossa programação. Sabe como a gente fica sabendo? Através da lista de presença. Então, adulto, você que está aí juntindo a sua criança, aproveita e acessa a lista de presença e confirme as informações. Outra maneira também de saber que você está aí nos acompanhando é quando o seu responsável envia sua participação. Por foto ou vídeo, adoramos saber que você nos assiste, que você dança, brinca, que você gosta do mundo na massa, que você gosta de histórias, gosta da música. Isso é muito legal. Enfim, você gosta de se divertir e eu também. E hoje nossa interação é mega especial. Vamos falar de alguém que é muito importante na nossa vida. Eu já tive um monte e nunca esqueci de nenhum. Porque com eles eu aprendi muito. Sabe de quem eu estou falando? Do professor. Aqui no Dever em Casa na TV é cheio de professor. Vamos ver se vocês também lembram dos nomes dos nossos professores. Deixa eu colocar aqui no meu quadro a foto do professor. Essa professora, quem sabe o nome dela? Ela é muito animada, extrovertida. Quem é? Quem é? Isso, é a professora Cris. Vamos lá. E essa aqui, que adora fazer arte? Aqui no Dever em Casa na TV. Sabem o nome dela? Ó, ela não é muito grande não. É a professora Patrícia. Quem é essa? Uma dica, hein? Ela apresenta o Tudo TV. E aí, sabem quem é? É a professora Singredi. Ops, essa eu conheço, hein? Olha, olha, hein? Vocês sabem o meu nome? Professora Daly. E esse professor, que adora fazer umas engenhocas? Quem é? É o professor Wallace. E essa professora? Sempre tem dicas muito legais. Já sabem quem é? Sabe? É a professora Lívia. Muito bem. E essa professora carinhosa? Quem sabe o nome dela? Você sabe? É a professora Bárbara. Essa professora adora brincar com os movimentos. Inclusive, ó, tá até de cabeça pra baixo. Estão conseguindo adivinhar? Qual o nome dela? É a professora Gris. E esse aqui, vocês sabem? Ah, eu acho que esse vocês não sabem não, né? Ele adora a música. Deixa eu ouvir o nome dele. É isso! É o professor Samir. Muito bem. Vocês conhecem esse professor? Uma dica. Ele se comunica por sinais. Eu adoro as interações dele, porque eu aprendo bastante. Sabe o nome dele? É o professor Guilherme. Professor de livras. E essa pessoa aqui? Vocês já viram ela? Tudo que passa aqui na TV, passa por ela. Ela planeja juntinho com nós, professores. Ah, ela sabe tocar violão com o Lelê também. Sabe o nome? É a nossa pedagoga aqui do Centro de Livros. O nome dela é Joelma. E ela também é professora. Quem é o pedagogo ou pedagoga do seu CMEI? Você sabe quem é? Eles são muito importantes. Uau! Vocês conhecem bem os professores de dever em casa na TV. Mas me conta, qual o nome da sua professora do CMEI? Ou da escola que você estuda? Ela gosta de brincar com você? Conta história, te ensina, canta música. É muito bom, né? E você? Quer ser o quê quando crescer? Me conta. Hum, que legal. Você sabia que para ser médico, você precisa de um professor? Para ser um advogado, você também precisa de um professor. Você sabia que para toda profissão, precisa de um professor. Por isso, devemos respeitar, amar o nosso professor. Ele é muito especial. Eu lembro até hoje da minha primeira professora. Aliás, lembro de todos. Daquele que era mais engraçado, daquele que era mais bravo, daquele que era a matéria preferida da educação física. Todos foram importantes. Um professor pode ser um amigo, pode te ajudar a realizar seus sonhos. E acredite, o professor quer ver você muito bem e feliz. Vamos assistir, então, uma linda homenagem do Marcelo Serralva para os professores. Oi pessoal, feliz dia dos professores. Vamos cantar a nossa música Sonho de Professor em homenagem a todo mundo que está aí. Qual o nome da sua professora? Tia Bianca. Tia Bianca. Tia Bianca e todas as professoras e professores do Brasil inteiro. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor. Tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador. Bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador. Mas pra sim ser tudo isso, tem que se ter um professor. Eu que sonhei bem alto, sonhei um sonho do outro. Fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto. Viajei por todo canto, espalhando o meu amor. Pois pra sim ser tudo isso, tem que ser um professor. Tem gente que sonha em ser médico, tem gente que quer ser doutor. Tem quem queira ser astronauta ou até mesmo jogador. Bailarina ou dentista, engenheiro ou aviador. Mas pra sim ser tudo isso, tem que se ter um professor. Eu que sonhei bem alto, sonhei um sonho do outro. Fui bombeiro, arquiteto, psicólogo e piloto. Viajei por todo canto. Espalhando o meu amor. Pois pra sim ser tudo isso, tem que ser um professor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tem que ser um professor. Feliz dia dos professores para todo mundo Tchau Que linda essa música Tive uma ideia Que tal você gravar um recadinho para o seu professor ou professora Eu tenho certeza que ele ou ela vão amar ver o seu carinho Família que está nos acompanhando Grave um vídeo da sua criança e nos envie Vou passar o telefone 27996610143 Depois, essa participação vai passar aqui no dever em casa na TV E o professor vai conseguir ver a homenagem Crianças, eu já vi alguns professores muito tristes Chorando Quando alguma criança falta com a educação Isso não pode acontecer Devemos respeitar nosso professor Pode querer brigar, xingar, bater no seu professor? Não! Professor gosta de momentos assim Como esse que vamos assistir Do CMEI Ana Lúcia Ferreira da Silva Com as professoras Tatiane, Betinha, Rosiane e as crianças O que vocês estão montando? Um cavalo? Um cavalo? Um cavalo? Que legal! Vamos! Vamos lá! Vamos no leco! Vamos lá! Vamos no leco! O macaquinho, entendeu falar? Tem que levantar. Vamos ficar tentando chocando, tá? Não. Combinado? Combinado? Não. Pode. O macaquinho, 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 o macaquinho. O macaquinho desceu, tá? Agora elas vão pra sala pro macaquinho ir pra casa. Crianças e famílias, o professor te recebe com sorrisos. Mostra o que é preciso pra você se desenvolver. Ele tem paciência de ensinar. O professor merece seu abraço. Merece uma salva de palmas. Mas o professor se dedica com amor e merece todo o nosso apoio e respeito. Crianças, tá um pouco calor por aqui. Acho que vou sair da sala de aula e vou pra fora um pouco. Eu amo ser professora porque eu recebo muito amor, carinho dos meus alunos e de vocês que nos assistem aqui no Dever em Casa na TV também. Isso é gratificante. Quando estou em sala de aula, eu adoro o momento da chegada. Pois eu abraço, eu beijo os meus pequenos gigantes. Gosto de contar histórias pra eles. Gosto muito de brincar no parquinho com eles. E sabe o que a gente gosta muito de fazer juntos? Dançar. Eu coloco uma música bem animada e ó, dançamos, pulamos muito. E que tal nesse momento fazer isso? Vamos brincar, dançar e cantar juntos? Pra ficar mais animado, eu vou chamar alguns colegas de trabalho que também são professores aqui do Dever em Casa na TV pra dançar também. Crianças, estou aqui com a professora Lohane, com a professora Grace e com a pedagoga Thalita. Preparadas, meninas? Sim. Você aí de casa tá preparado também? Já pede pra mamãe, papai, vovô, vovó, titi, irmão, irmão registrar o nosso momento de dança. Você da sua casa e nós aqui do Dever em Casa na TV. Vamos dançar juntos. Combinado? Produção, solta a dança dos movimentos! Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro os braços com alegria Até que ele pare a bateria Estátua Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer as pernas com alegria Até que ele pare a bateria Estátua Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Onde eu não posso ficar parado Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro o corpo com maestria Até que ele pare a bateria Estátua Estátua Eu não posso ficar parado Então manda para a gente Para o número do telefone Que está aparecendo na sua TV Vou passar o telefone de novo, hein? Anota aí 27996610143 Quero receber sua participação, hein? Está na hora de finalizar a nossa interação Hoje, então, falamos de quem mesmo? De quem? Isso! Do professor Devemos desrespeitar o professor? Não, né? Devemos, sim, respeitar e valorizar, crianças O nosso futuro O que vamos ser quando ficarmos grandes Depende da colaboração do professor Crianças, ame seu professor Famílias, tenha o professor como um aliado No desenvolvimento do seu filho E professor, colega que está nos assistindo No dever em casa na TV Muito obrigado por tudo que você tem A nos ensinar Obrigado pela sua dedicação e amor Obrigado do fundo do coração Então, crianças, famílias e professores Não se esqueçam Que mesmo distante Estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!